São 7 horas e 3 minutos, atenção hein, atenção, a mãe do rapaz que matou o próprio pai conversa com exclusividade com a equipe da TV Tarobá, Edson Neves. Edson Neves, todo mundo pergunta, meu Deus, como pode o filho matar o próprio pai? E aí o que a gente quer saber da mãe? O comportamento desse rapaz, ele já era um comportamento violento, chamava atenção, ele tinha problemas psicológicos, o que você tem para nos dizer, Edson? Vamos lá, Fernando, é aquilo, quem está de fora vê a situação de maneira diferente, mas não sabe qual era o contexto, o clima, o ambiente, o que se passava que culminou na morte do Alberto Isami Murakami na última sexta-feira, ele que teria sido morto então pelo próprio filho, o Érico Isami Murakami. Então, a TV Tarobá conversou com exclusividade com a mãe do Érico, a ex-esposa do Alberto, e ela disse, Fernando, o seguinte, que na verdade a relação entre os dois nunca foi boa, sempre foi de muita briga, de muita discussão. Ela, inclusive, a mãe, a Faida, ela teria se separado do Alberto justamente por conta aí de problemas no relacionamento também, ela teria sofrido de violência por muito tempo e aí se divorciou. Outro ponto também que merece destaque dentro disso, Fernando, é que ela contou que quando o Érico tinha 10 anos de idade, ele tinha um problema no coração e precisou entrar na fila de transplante. Ele conseguiu um novo coração, segundo ela, disse até, né, conseguiu uma segunda vida. E aí depois que ela se separou, ela foi morar nos Estados Unidos, casou novamente, teve outro filho, só que aí o Érico, e a partir de uma determinada idade, ele resolveu voltar ao Brasil para morar com o pai, segundo ele, justificando, nossa, o meu pai me deu o nome dele pra mim, né, o Isami Murakami, então eu quero morar com o meu pai. Só que mesmo assim, a relação entre os dois nunca foi boa. A gente vai acompanhar uma fala da mãe, então, do Érico, né, a Faida, falando a respeito aí o que que ela tá absorvendo de tudo isso, né, desse crime que aconteceu no último final de semana e depois a gente complementa com mais informações. Da onde ele tá e tiver contato com ele, ele precisa apenas saber que ele não foi abandonado, que eu não sei o que colocaram na cabeça dele, eu não sei, que a gente não conversar com ele, eu não sei. Ele não foi abandonado por nós, meu filho mais novo quer contato com ele, meu marido adoro meus dois filhos e ninguém tá... Tá todo mundo surpreso, tá todo mundo aterrorizado. Como que isso aconteceu? Ainda mais numa situação tão violenta. Essa situação violenta psicologicamente prova é agressão de raiva, é momento de... Isso foi um momento de extrema raiva, foi cegueira diabólica de raiva. Eu não tenho como pagar advogado, nada, mas eu preciso meu filho saber que ele não tá abandonado e seja com a delegacia que ele for, a prisão que ele for, a prisão precisa saber que ele tem problema cardíaco e a falta de oxigênio no cérebro piora a situação da depressão. Ele vai entrar, ele vai na massa. Fernando, tá aí, essa foi a faida, né, a mãe do Érico e Samy Murakami, de 31 anos. Então, o que que ela diz também, né, Fernando, complementando essa fala com ela, com a Soraya Barros, né, que ela conversou. Fernando, ela diz sim, né, se o Érico confessou o crime, se ele realmente matou o pai, ele deve pagar por isso, mas ela não quer que ele se sinta abandonado. Esse é o ponto principal. Outra coisa também, ela diz que logo depois dessa doença no coração que o Érico teve, ele se tornou uma criança, um jovem muito depressivo e ela acredita que essas negativas do pai em aceitar essa condição física que ele tinha, porque, segundo ela, o pai argumentava que o Érico era uma pessoa preguiçosa, não queria trabalhar, não queria fazer força, mas, segundo ela, era por conta dessa limitação causada pelo problema cardíaco. Então, ela acredita que todo esse estado dele aí, depressivo, e essas negativas que ele foi recebendo do pai ao longo dos últimos anos, tenha chegado o momento que ele tenha acumulado tudo isso e aí, então, causado esse ataque de fúria que culminou na morte do Alberto e Samy Murakami na última sexta-feira. É um depoimento forte, é um depoimento aí de coração aberto que essa mãe traz e que expõe aí, então, alguns contextos que a gente pode colocar aí que acabaram causando essa tragédia lá na região do Limoeiro, Zona Leste de Londrina.